E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui Olha só que louco esse vídeo mano, simplesmente sensacional, o que que é isso? As cutscenes do GTA V em primeira pessoa mano, é a visão em primeira pessoa da cutscene Como vocês estão vendo, essa é aquela missão em que o... Olha só que louco mano, nossa cara mano, muito louco esse vídeo Muito louco, eu achei animal, eu vou deixar o link na descrição do canal que fez Eu vou ficar ligado pra ver se sai mais, é aquela missão né, a garotinha do papai E vamos ver algumas missões, é... Olha isso, olha essa visão que louco mano, olha essa visão que louco, que louco mano Olha lá Caraca, ficou perfeito mano Ficou perfeito cara Olha lá Dá uns bugsinho de, sei lá de... Pixel mano, mas... Olha lá, parece a mão do... Do Michael Olha lá, que louco velho Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ó, ó essa Nossa, ele abriu a geladeira pegando a maconha do Jimmy mano É isso a sua? Claro que não Olha lá, cara, que louco mano Eu tenho que me culpar por causa da moça que esses filhos estão em Você é ouro, ou você está olhando miserável nas nuvens, ou você está fora de mim Ah, sim, eu tenho feito horrível por você Da Tracy lá, quando ela fica, ela vai lá dançar lá no, é fama ou desgrama né Chain ou desgrama, foi assim Ah, e o Trevor aparece também, olha lá, ele bebendo velho, que louco velho Primeira pessoa Ah, é isso o que eles chamam agora? Você e seu f*** yoga? Olha lá Ah, o Jimmy lá, ele vai pegar Mano, por que ele colocou na geladeira velho? Entendi muito bem não Cara que manja nisso aí, que responda Opa, tá chegando alguém ali Olha o Trevor velho Essa roupa aí, tá com a roupa apocalíptica aí mano Trevor? Michael Michael Hey It's good to see you man Hmm, yeah, it is Of course, I'm not the one that's been resurrected Ain't this, Graham Yeah, well I got in a bit of an awkward situation Olha, mano, ficou muito da hora isso aí, véi É mesmo One of those Fake your own death to your best buddy And then run off with the dough And then live in the big mansion Awkward Vamos subir a câmera It's one way of looking at it Yeah, do you have any other ways of looking at it? Cause I am all out Ih, tá bugando o namastê aqui I've been a witness for you I still am Oh, que dá uns bugs de luz I'm sorry I'm sorry Where are my manners, right? Amanda It is good to see you Oh, I missed you You used to be fatter Nice new tits, by the way Jimmy You You used to be thinner But, eh Can't blame you Who are you? Namastê I'm Fabian I'm sorry I'm sorry I'm sorry Where's Tracy? Where's your sister, Jim? Where's your sister, Jim? She's, uh Bang She's, uh She's trying out for TV She's, what? She's auditioning for fame or shame Frame and shame The fuck are you talking about? Caraca, vamos ver como é a visão Primeira pessoa da, da Tracy Lacha, abaixando a calcinha What's her talent? Dancing Oh, Christ, she's a horrible dancer Michael She might disagree with you on that Jesus Christ, what? Now, now, where? Um, the Maze Bank Arena Oh, Tracy being humiliated Let's go, we go get her We? Yeah, we What are you gonna stand here and argue While your daughter becomes a national laughing stock? Huh? You're worse than I thought Now, let's go, come on 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 Alright Alright Yeah Alright Alright, let's go, come on What are these clowns? That's my... Dad? Dad? Trevor? Two dads? Oh, great! Very Santa Andreas What are you guys doing here? Yeah, what are you doing here? Okay, I'm back Relax, chill, make yourself at home We've got a little show to do here Three, two, one Alright, it's fame or shame for Tracy DeSanta Music We're in the deep room last night Vou baixar a música aqui Porque eu acho que isso aqui dá... Dá... Dá direitos autorais Olha lá Hahaha A música é da hora até Ela baixou a gazinha lá Nossa... Ai, caramba, mano Olha isso, véi Ai... Safado, né, cara? Olha isso, mano E primeira pessoa que tá, véi Aí, agora eu vou botar o som Olha eles brigando Nossa, o Trevor dá aquela cadeirada, né? Eita, moleque, olha isso Caraca É o Trevor pegando aquela doidona, mano Ih, primeira pessoa Ai, que louco, véi A missão do Johnny Muito louco aí, primeira pessoa, véi Muito louco Ih, deu uma bugada aí, ó Nessa parte Tá uma travada aí, ó É, deu uma bugadinha Trevor Eu tô falando com você, m**** Você? O que você está dizendo? Olha lá Fica com a minha garota, mano Isso é errado Oh, eu tenho que matar alguém É um copo, mano Você quer que eu te falta, você? Interessante Caraca, que daora, mano Ficou muito legal isso aí, véi É o mesmo Quero mesmo Você acha que isso é engraçado? Olha lá, nossa, ele vai matar o cara em primeira pessoa, velho, olha lá. É o Johnny todo, vocês chegaram a DLC, mano, o Johnny todo, todo chefão lá no jogo aí, olha isso, ó. Olha lá, nossa, caraca, ele vira pessoa, olha isso, velho, tira a sorte. Mano, muito top. Galera, esse vídeo ali tem 13 minutos, acho que deve ter mais alguma cutscene, se você quiser assistir inteiro, assiste aí. Eu vou ficando por aqui, mas eu vou deixar o link na descrição, se acaso você quiser ver o restante. Olha, a parte da Amanda, mano. Então é isso aí, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, obrigado por assistir, até uma próxima. Olha, a parte da Amanda, mano. Olha lá, das raquete, ele pega com o tenista, olha lá que louco, velho, sai fumando e tal. Olha lá, cigarro. Ah, ele olha as raquete. E ele sobe lá onde tá Amanda, olha lá, que louco, mano. Muito da hora ver as cutscenes do GTA V em primeira pessoa, olha lá, olha lá. Olha o cara da Amanda, velho. Olha lá, nossa, vou ver o cara caindo, vai. Vamos finalizar vendo o cara pulando aí. Olha lá. Olha lá. E ele bugou lá embaixo. Bom, até a próxima. Fui.